Vocês são a melhor configuração pra tá jogando aí Fútbol em PC fraco, tá rapaziada? Então é isso, já se inscreve no canal e deixe seu like, então bora lá, beleza? Rapaziada, a primeira dica que eu já dou pra vocês aqui logo no início, beleza? Na tela do seu monitor, vocês vêm aqui em configurações de exibição, beleza rapaziada? Vem aqui, mano, ó, resolução, cara, e vocês diminuem pra 900... Diminuem um pouco aí, tá rapaziada? Dependendo do seu computador. Se o seu computador estiver rodando no Fútbol aí com poucos FPS mesmo, mano, pouco mesmo, você diminui lá pra 720p, cara, vai ficar mais feio, vai, mas o importante é o desempenho aí, beleza? Agora você, eu vou diminuir aqui no caso pra 990p, rapaziada, isso daí vai fazer você ganhar uns 5 ou 7 FPS, tá mano? Isso daí vai fazer ganhar essa diferença, cara, não vai mudar coisa nenhuma, rapaziada. E cara, 5 ou 7 FPS é muita coisa, você pensa que é pouca coisa, mas é muita coisa em jogo e eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza rapaziada? Bora esperar que carrega o Fútbol também. Beleza rapaziada, o meu tá rodando na 60 FPS, tá mano? Não sei se vocês vão dar pra ver aí, galera, mas eu vou mesmo assim estar dizendo pra vocês as informações, tá? Tô gravando por a tela do celular, beleza? Porque eu tô sem o microfone, mano, e aí pra gravar pelo computador ia ser mais complicado, tá rapaziada? Atualmente eu tô com esses dois controles, tá rapaziada? Esse controle do Xbox aí e esse controle aqui que é genérico, mano, mas funciona muito bem aí, tá rapaziada? Enfim, mano, é isso, cara. Vamos esperar carregar o jogo e eu vou mostrar pra vocês algumas configurações pra vocês fazerem, beleza? Beleza, galera, bora voltar aqui, rapaziada. Tá, eu tirei o som, rapaziada, pra não ter problema aí, beleza, mano? E vamos lá, ele tá fechado 60 no menu, mas bora pro restante das configurações, beleza? Vocês vão vir em extra, mano. Eu sei que vocês já sabem fazer isso, tá aqui, rapaziada. Tá aqui, é vim em tela, qualidade de imagem e personalizar. E aqui, essa escala de resolução é o que vai mais mudar aqui, tá rapaziada? Essas coisas vocês podem botar tudo embaixo também, tá? Gramado eu botei em médio, tá? Se você quer deixar o jogo mais bonito aí, você pode botar torcida... Você pode botar torcida embaixo se você quiser, mas gramado você bota em média, tá? Beleza? Simulação de tecido, beleza? Adiciona efeito que deixa mais realista a representação do movimento de tecido e cabelo de jogadores. Isso daqui pesa muito, então... Cara, deixa desligado, beleza? Efeitos, rapaziada. A qualidade de efeitos de partículas. Se você quer aquela qualidade mais alta, você pode tá colocando, tá rapaziada? Mas, mano, a dica que eu dou, deixa tudo baixo. Se você quer fechar 60 FPS. Escala da resolução, cara. É o seguinte, quanto mais você diminuir essa escala, mais feio vai ficar seu jogo, beleza? Se o seu jogo tá, vamos supor, uns 75% e ainda tá 40 FPS, 50 FPS, você diminui pra 65, beleza? Você diminui. Eu vou deixar 75%, tá rapaziada? Mas, rapaziada, a melhor dica mesmo que vocês vão conseguir fazer é aquela que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, da resolução, beleza? Daí vai salvar demais vocês aí. Vai fazer você jogar o jogo a muito FPS, tá rapaziada? Eu vou entrar aqui em uma partida, deixa eu ver aqui qual partida eu vou entrar. Eu vou jogar um evento desse, rapaziada, esses eventos que chegaram aqui, mano, ó. Que eu preciso pra me ganhar mais moedas aí, então eu vou jogar esse evento aqui, beleza? Bora carregar, bora escolher aqui um time. Eu vou escolher, nesses eventos eu sempre escolho o Milan, cara. Eu vou de Inter no Milão, tá? Consegui uma vitória, beleza? Tá aqui, tá 40 e pouco FPS, ó. Tá 60 FPS. Então bora começar aqui a partida, mano, ó. Sem ajeitar nada, eu vou só começar a partida, beleza? Eu vou esperar aqui pra iniciar, tá? Bora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza, mano? Cara, eu preciso ajeitar depois esse FPS aí. Muito urgente, cara, ó. Vocês podem ficar tudo sujo o monitor, mano, aqui dentro, cara, ó. Isso tá ficando horrível, mano. Eu vou ter que limpar, beleza? Ajeitar tudo aí, mano. Muito poeira aqui nesse canto, rapaziada. E aí eu vou ter que fazer um jeito aí, tá, mano? Beleza, vamos ver, mano, ó. Mas pra carregar aqui, galera. Se pra carregar eu já volto, troca. Isso aqui, rapaziada, tá 30 FPS, porque realmente em menu ele cai pra 30, tá, mano? É padrão mesmo. Ele sempre vai cair pra 30 em menu, que tá 40 e pouco agora, tá? 29 FPS. Ele fica nessa faixa mesmo aqui. Aqui, galera, pesa mais um pouquinho. Vocês veem que tá 16 e tal, mas não atrapalha em nada, tá, rapaziada? Bora só esperar o adversário escolher o time, mano. Mas aqui tá... Ele vai cair mais de fato mesmo de menu, tá, rapaziada? Ele cai mesmo. Aqui você vê que tá 60 FPS. Mas já é aquele negócio, rapaziada, tá? Você pode mexer na resolução, cara. Resolução pode deixar o jogo um pouquinho mais feio. Pode, mano. Mas, cara, como é jogo competitivo online, galera. Eu tenho certeza que o desempenho aqui vai ser melhor pra vocês. Então, deixa eu só esperar começar a partida pra me mostrar a faixa de FPS que tá rodando pra vocês aqui. Beleza, galera? Beleza, mano? O maluco vai começar a partida, velho. Eu vou mostrar pra vocês aqui a mudança de FPS. Tá 20 e poucos FPS agora, porque tá nessa tela de carregamento. Quando aparecer a torcida, é normal ele ficar na faixa dos 25, 30 FPS aí, tá, rapaziada? O meu tá 35, tá? 35 FPS, basicamente. 34. Ó, 40 e pouco. E em partida, galera, a gente vai mostrar pra vocês, tá? É normal essa demora de carregamento, tá, rapaziada? Vamos ver em partida quanto é que ele vai tá rodando, rapaziada, ó. Ó. 50 FPS, 55 FPS, 59, 60 FPS, cara. Tá cravado em 60, tá? Seguinte, galera, eu tô jogando aqui esse mod, então eu vou tá encerrando o vídeo, rapaziada. Tá, mano? Que é pra mim tá jogando, né, galera? Porque não tem como eu jogar, eu tô jogando só com a mão, pô. Então, eu vou ter que encerrar esse vídeo aí, velho, ó. Tá? Mas é isso, galera. Rapaziada, siga essas dicas aí, mano. Rapaziada, siga essas dicas.